Fala galera, nós somos a Família Lorenzi e abrindo um vídeo aqui pra vocês. Vídeo super legal. É um vídeo muito legal que a gente vai fazer o que hoje, Cláudia? Encontrar o Papai Noel. Tiva! A gente veio encontrar o Papai Noel, o Papai chegou. Na verdade a gente veio jantar antes de um restaurante. E aí gente? E a Laurinha fez um cocô-san. E a gente está esperando o Papai, a gente tem que acreditar o horário. Mas acompanha tudo aqui com a gente que vocês vão gostar. Bora lá ver o Papai Noel? É claro! Hoje a gente veio aqui no Shopping Millennia. Não, Millennia. Mallet Millennia. E é muito legal, gente. Quem vem aqui nessa época de Natal pra conhecer o Papai Noel, você consegue agendar pelo site. São horários certinhos, assim. Tanto que o nosso horário é 6h18. E aí você entra, tira a foto com ele. A gente teve vídeo no ano passado. A gente fez? Acho que a gente fez. É, bota um trechinho aqui. E aí é muito bom, porque que nem a gente foi no evento da Disney e o Papai Noel estava lá. Mas, gente, uma fila de mais de uma hora. Mais de uma hora! É que era duas horas! Então, bora lá, que a gente tá atrasado no perrengue. Se não tem perrengue, não é a gente. Mas, bora lá! Clarinha fez uma carta, né? Você fez um desenho lindo! E a Clarinha e a Laurinha fizeram uma carta. Mamãe até filmou. Bota um trechinho aqui. E os dois é os cuximais. Ah, é. Bota um trechinho aqui, que a mamãe filmou vocês fazendo a cartinha. Hoje, hoje, lá em casa. Olá, Clarinha! Eu amei! É, é, é. É? O que vocês estão fazendo? Estamos colorindo os desenhos do Papai Noel. É? Clarinha, o que você vai pedir pro Papai Noel? Cuximelo, de gatinho, abicórnio, sereno. Gente, é uma pelúcia muito fofa. Vou pôr uma fotinho do que é um Cuximelo. Ai, que frio! Tá muito frio! Esse aqui, pra quem não sabe, é o Mallet Millennium. É um dos shoppings aqui de Orlando. E é muito legal. Gente, olha o pouco da árvore! Vamos lá filmar a árvore lá dentro. Bora lá! Olhem o tamanho da árvore logo aqui na entrada, gente. Isso é muito grande. Não dá nem pra pegar tudo no vídeo. Olha! É muito linda! Aí, logo ali no fundo... Oi! Já tem o Papai Noel. Filha, corre! Senão ele vai embora. Lá pro Polo Norte. Corre, corre, corre! Corre! Bora, 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 bora! Gente, é muito no horário. São 6h15 e nosso horário é 6h18. E aí, suas Godinini? O que você tá vendo aí, ó? Olha! O que é isso, Clary? Já tá sem cabeça. Agora eu te cheio. Que doideira! Olha essas roupinhas de Natal, gente. Mostra seu look, Laura. Gente, olha que lindo! Fica lá dentro, Papai Noel, naquela poltrona ali. Tá vendo? Cara, tá muito lindo. Olha esse bonecão de neve, a Laurinha tá hipnotizado. Esse shopping é muito legal. Deixa eu mostrar assim no ângulo maior pra vocês. Aqui a gente tá no meio dele. Mamãe vai fazer o check-in agora. Mamãe tá mais ansiosa que a Clarinha. Pra lá é o shopping inteiro. Tem muita loja legal. Gente, olha o tamanho desse Papai Noel. Acho que ele é igualzinho da outra vez. Galera, tá otimizando o custo, né, gente? Já tem um, já comprou. Vou usar nos outros anos, ó. Bem grande, ele é meio estilizado. Bigodão fininho. Tá bonito. Ó, gente. Dica de compras. Tá vendo aquela loja ali chamada H&M, ó? Que é um H&M. É uma loja muito boa, com roupa muito barata. Quem quiser comprar a camiseta de 4 dólares, 3 dólares, calça, shorts. É uma das lojas mais baratas aqui, olhando pra roupas, que a gente mais comprava quando a gente vinha aqui a turismo. É, gente. Nem tudo é como parece. É aquelas fotos da família. Daqueles 20 anos, ele vai ver. Será que a dona Laury vai ter essa reação? Acho que não. Ela é tranquila, né? A Clarinha disparou. Clarinha disparou. Laury, volta pro foco, Laury. Olá, você é Laury? Oi, você é Laury? Oi, você é Laury? Oi, você é Laury? Como você está? Sim. Uau, o que você está? Oh, meu Deus! Isso é maravilhoso! Vocês são os ornamentos, não é? Eu posso comprar todos. Você fez um maravilhoso trabalho. Esse árbitro é muito bonito. Obrigada por compartilhar. O que mais você tem? Esse, o que você quer para o Natal? Olha o que ela pediu de presente, gente. O bonequinho, olha. Agora eu sei. Vamos ver. Boa trabalho. Vamos tomar uma foto. Boa trabalho. Vamos tomar uma foto. Obrigada. Tchau, tchau. Mauri, quer ir no trem? Vamos. Vamos. Vai, Santa. E agora, o Santa, que é o Papai Noel, que eles chamam de Santa Claus, falou para a Clarinha colocar a cartinha aqui, que vai direto para os duendinhos, que vão fazer todos os pacotes. Para a gente já sabe isso. Os elfos estão tudo lá, olha. Bora lá. Toca aí, Clary. Missão completa. Bora lá, Auris. Bora que bora. Ganhamos uma arvorezinha. Igual do ano passado, né? Muito bom. E é isso, gente. Nove e meia da noite, saindo do shopping, né, Dona Clary? Sim. Você gostou? Sim. Vamos deixar a foto aqui para vocês. Deixa a foto para vocês verem como ficou. E é isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo de Natal ali. Veja, marcou umas 15 coisas de Natal vindo por aí. Fechou? E é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.